Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Yester Day Antes de mais nada quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Yester Day chegou no dia 29 de agosto de 2019 e nele conhecemos a história de um músico que está batalhando por sua carreira e de repente se vê em um mundo onde só ele lembra dos Beatles e de suas músicas a banda naquele mundo não existiu ou seja, uma oportunidade de ouro para ele se tornar o maior compositor de todos os tempos não sabia da existência desse filme, fui descobrir sobre ele apenas no trailer, dentro da sala de cinema mas fui conquistado de cara por essa premissa, pois achei muito interessante e eu ainda soube depois que ele era dirigido pelo Danny Boyle um cara que dirigiu um dos filmes que eu gosto muito, que é Quem Quer Ser Um Milionário depois disso tive certeza que assistiria Yester Day no cinema e não me decepcionei, é um bom filme, leve, bem good vibes, com romance, é engraçado na medida certa e muita música boa, sem se tornar um musical esse clima me lembrou até um pouco o mesmo Se Nada Der Certo que é um filme muito bom também, tem bastante música e não é um musical e Yester Day também é uma grande homenagem aos Beatles reverencia toda a obra deles, mostrando que sem os Beatles e suas músicas o mundo seria um pouquinho pior e essa é uma mensagem que eu acho muito poderosa realmente acredito que sem arte o mundo fica um pouquinho pior imagina um mundo sem teatro, cinema, poesia, literatura, sem música, como seria? a arte, seja em qual forma for, nos faz refletir, crescer, evoluir, questionar várias coisas nos tornar pessoas melhores, com mais empatia e também fugir um pouco dos problemas do mundo não à toa, muita gente por aí, cada vez mais, é inimiga declarada das artes porque sabe lá no íntimo o poder transformador que todas elas têm falando em transformação, o músico Jack Maddick, vivido aí pelo ator Rimesh Patel tem a sua vida transformada quando ele sofre um acidente no mesmo momento de um apagão mundial e ele acorda num mundo onde só ele lembra que os Beatles existiram e de cara já digo pra não se esperar muita explicação sobre esse evento basta saber que ele aconteceu e que trouxe uma transformação temporal estamos ali no ponto de vista do Jack, que é um cara comum então ele sabe apenas que aconteceu isso, mas não entende muito bem os porquês e o começo do filme estabelece muito bem essa dinâmica do Jack com seu grupo de amigos todos ali vivendo uma vida bem comum, pacata ele zoa bastante o acidente dele e as consequências que deixam pra ele algo que a maioria dos grupos de amigos faria igual achei que os atores e atrizes passaram muita verdade ali realmente eles convencem com um comum grupo de amigos não tem como não se identificar e se divertir com eles ali e convenhamos que se um evento cósmico desse acontecesse a maioria de nós ficaria tão perdida quanto o Jack ficou em posse desse poder o Jack então começa uma trajetória rumo ao estrelato mundial e essa jornada tem vários momentos muito bons Patel constrói um personagem muito verossímil aqui porque embora ele esteja muito entusiasmado com aquele grande repertório de músicas de sucesso que ele tem e basta recompor pra telas ali e poder tocar a verdade isso ser bem mais difícil do que parece todo mundo começa a exaltar sua genialidade e isso traz aquela sensação dele ser um impostor o ator soube trabalhar muito bem esse conflito trazendo umas nuances muito boas entre a comédia e o drama e construiu muito bem esse personagem e o roteiro ajuda temperando muito bem essa sensação de impostor dando umas dicas umas pinceladas que alguém pode de repente saber o segredo do Jack e a solução da história pra isso é bem surpreendente e conta com uma interessante participação especial e falando em surpresa, outra coisa boa em relação a esse novo mundo é a gente descobrir que os Beatles não são a única coisa que deixou de existir e aí a cada descoberta de algo que não existe mais é uma surpresa pro Jack e pra gente e também gera uma cena bem divertida a parte do romance fica com o Jack e a empresária dele a Ellie, que é vivida pela atriz Lily James nos trailers ficava claro que ela era a namorada dele mas no filme tem uma dinâmica muito melhor que funciona bem e gera alguns constritos bem legais e ela tá muito bem no papel tá bem melhor pelo menos do que o outro filme que eu vi dela que foi Cinderela o remake live action aqui achei que ela convenceu bem mais no papel outra personagem muito boa é a empresária Deborah Hammer vivida pela ótima Kate McKinnon ela é o que chega mais próximo de uma vilã no filme, apesar de não ser e gera muitos momentos engraçados seria como o Jameson do Homem-Aranha sabe aquele patrão que é meio escroto e ela sempre rouba a cena em todos os momentos que aparece outro que tá bem é o cantor Ed Sheeran vivendo ele mesmo e que tem muitos momentos divertidos inclusive estragando uma das músicas dos Beatles por fim, Joey Frye como Rock ele é o grande alívio cômico do filme nem todas as interações dele funcionam a que ele tem com o Ed Sheeran, por exemplo, eu não achei tão divertida mas ele tem outras muito boas principalmente quando ele interage ali com o Hyrule de Patel então essa ideia é um filme muito gostoso de assistir um bom elenco com boas interpretações entre eles uma história cativante, envolvente e muitas músicas boas trazendo uma grande e merecida homenagem aos Beatles e de minha parte eu estou torcendo para, de repente, um dia eu acordar em um mundo onde apenas eu lembro dos personagens da Marvel ou de Star Wars Curtam o vídeo? Compartilhem! Se inscrevam no canal se não são inscritos não se esqueçam das redes sociais o alberg72, Instagram, Twitter e Facebook sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês! e que a força esteja com vocês